Com todos os anos, a campanha da fraternidade é divulgada nas igrejas através de um vasto material publicitário confeccionado pela editora da CNBB. Padre Roger Araújo foi conferir um pouco do que será adquirido pelas paróquias e dioceses do país. As edições CNBB capricharam na preparação para o material da campanha da fraternidade desse ano de 2020. A ideia é que em cada material apresentado para a igreja esteja incutido aquilo que a campanha da fraternidade propõe. Vida, dom e compromisso. Toda a produção apresenta experiências e o cuidado com a vida humana em suas várias dimensões. Por isso, quem preparou todo esse material conta as riquezas dos detalhes. A gente tem o texto base, que é as nossas diretrizes, onde é que a gente tem o ver, o julgar e o agir. E outros, a gente compõe com outros livros. Nós temos em torno de 13 a 14 subsídios. Esses subsídios ficam no manual também, onde é que ele compõe todos os livros, inclusive o texto base. E esse aqui é o nosso campeão de venda das famílias na CF Via Sacra. E além de todos esses subsídios, a gente está lançando esse ano o Retiro Popular Quaresmal, que foi idealizado pela diocese de campanha em Minas Gerais, de modo a colocar em prática aquilo que a gente está querendo promover com a campanha da fraternidade desse ano de 2020. No site da edição em CNBB, a gente tem o blog, que é edicõescnbb.blog. E nesse blog, a gente preparou esse ano, como todos os anos fazemos, videoaulas para explicar para as pessoas o tema e o lema, toda a base de fundo da campanha da fraternidade. Bom, então para encerrar todo esse material da campanha da fraternidade, onde é que as pessoas irão encontrar? No site da edição em cnbb.com.br, no nosso central de vendas também. Tem o nosso televendas também pelo 0800, 940, 3019. Todos os subsídios estão lá e também nas nossas lojas físicas aqui do DF. Tchau, tchau. Tchau, tchau.